Boa noite, Deus. Boa noite. Vamos até dar início, né, para todo o dia da novela de Santa Rita. Que Santa Rita, ela vem a nos encolajar nesse dia, né, para que nós não desligamos a nossa fé, para que nós continuamos na novela de poderes. Porque para ela não foi fácil, e para nós também não será. Então, se nós quisermos carregar a nossa cruz, assim como Santa Rita carregou, então nós temos que seguir, rodar a nossa cruz, a nossa posta, a nossa posta, e servir a Jesus Cristo. Vamos acabar o nosso coração, vamos dar boas-vindas a quem está, sei lá, não, por favor, três dovinho, dovinho. Eu estou muito alegre, né, que nós estamos aqui presentes. Então, vamos encontrar, né, o sinal da cruz. O sinal que Jesus nos ensinou, que é o sinal do caminho, né. O caminho do calvário não é um caminho só de sofrimento, é um caminho também de alegria. porque se nós vagássemos a nossa cruz, nós não enxergaríamos a glória de Deus, não é verdade? Então foi assim que Santa Rita abraçou a cruz dela. Ela insistiu muito, né, para entrar no convento, as três dovinhas, mas ela insistiu. E assim, como foi a cruz dela, ela seguiu de frente, né, e ela abraçou a cruz dela. Então vamos iniciar, né, cantando, invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. em nome do Espírito Santo, deixamos aqui. Para louvar e agradecer, em dizer e adorar, em dizer e adorar, para louvar e agradecer, em dizer e adorar, para amar, para amar, Senhor, Deus te lindo de amor. E perfeito Santo, enchei os orações do vosso que és, e acerrei o vosso amor, e enviaste em novo o vosso Espírito, e tudo será criado, e retomarei-te a paz e a terra. Oremos, ó Deus, que destruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o Deus do Espírito, que nós temos sempre de sua consolação, o Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Coração Inicial, ó Santa Vida, óis que me deixe intimamente unida à paixão de Jesus, e precedeis junto a Deus por nós, para que acolhamos no coração aquele que por nós foi crucificado, óis que retomaste as partes, em vida, e um estresse para a salva, e trouxeste na ponte, a marca da paixão, almoçando alto grau de intimidade com Jesus, dai-nos a graça, e deixe-nos sempre unidos ao Senhor, mediante uma unida, de oração e doação às pessoas, vós que mereceis, e vós as vermelhas, e as desabrochadas em pleno interno, concedei-nos a graça, de confiar em Deus, de amá-lo e louvá-lo, em todos os instantes de nossa vida. Amém. E agora, cada um no seu coração, coloque a intenção que você trouxe hoje, nas mãos de Santa Maria, porque para ela, para Deus, não é impossível, se ela conseguir uma impossível, nós também podemos conseguir. Amém. 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 Senhor, tem liberdade de nós, Cristo, tem liberdade de nós, Senhor, tem liberdade de nós, Deus Pai do Céu, tem liberdade de nós, Deus Espírito Santo, tem liberdade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Virgem da Virgem, Santa Rita, modelo e defeito da virtude cristã, Santa Rita, heróiza de abeneração e sofrimento, Santa Rita, respeito da agricultura e irmãs articulada, Santa Rita, secretora dos aflitos injustiçados, Santa Rita, coroada pelo Espírito de Cristo crucificado, pecada por nós, pelas graças que recebeste do seu discurso sacramento da Eucaristia, que recebeste por nós, pelo amor que tiveste a Jesus crucificado, que recebeste por nós, pelas cruéis dores que sofreste na vossa fronte, que recebeste por nós, e pelo que tiveste preso de trás, e pelo que tiveste sofreste, que recebeste por nós, por todas as vossas populações deste mundo, e por que recebeste por nós, vós, cujo coração foi o trono da Majestade Divina, atendei os nossos pedidos, vós, que poste a sina amada com o seu da Caixão do Cristo, atendei os nossos pedidos, vós, que recebeste por poder de princípios fatos impossíveis, atendei os nossos pedidos, vós, que sois a consoladora dos necessitados, atendei os nossos pedidos, vós, que em todo o poder, junto a Jesus e Maria, atendei os nossos pedidos, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, é do ar do Senhor, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvire o Senhor, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem liberdade de nós, rogai por nós, bem-aventurado, Santa Rita de Casa, atendei os nossos pedidos, atendei os nossos pedidos, atendei os nossos pedidos, amém. Oração final. Ó Santa Rita, advogada das calmas urgente, socorro para os caras desesperadas, eis aos vossos pés, uma pessoa abandurada, que precisa de vosso auxílio e proteção. Não permitais que eu tenha que me afastar de vós, sem ser atendido. Se houver algum obstáculo, que ele impede de obter a graça, bem-aventurado, auxiliado para que eu afaste. Pelos métodos de Jesus, alcançai-me hoje a graça, bem-aventurado dessa assim. Cada um pode fazer seu pedido. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. 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 Viva Santa Rita. Viva Fantasy. Amém.